O Tribunal de Contas de Mato Grosso, por meio da Escola Superior de Contas, promoveu o curso técnicas de entrevistas, voltado à segurança institucional de espaços públicos. O conteúdo abordado em sala de aula visa aprimorar os trabalhos dos servidores do próprio TCE e demais órgãos públicos para o uso correto das funcionalidades na gestão de segurança, por meio de técnicas adequadas. O presidente Novelli tem uma visão espetacular. Quando autorizou a capacitação da polícia é justamente para proporcionar, vamos falar, um trabalho muito mais eficiente para a polícia. Esses dois dias aqui serão de bastante proveito, além, é claro, da interação entre os órgãos, a questão do conhecimento, agregando ao profissional que trabalha nessas assessorias militares. As disciplinas abordadas em sala de aula permeiam desde o conceito e a historicidade, passam pela psicologia cognitiva para depois entrar na área das entrevistas investigativa e específica, inclusive com exercícios práticos. No conteúdo programático foram abordados os conceitos de entrevista e interrogatório, perfil do entrevistador, ambientes de entrevistas, mitos e hábitos prejudiciais, fatores de influência, psicologia do testemunho, entre outros temas. O principal propósito é a obtenção de informações e não necessariamente como era durante muitos anos, essa perspectiva de se obter uma confissão. Afinal de contas, durante o próprio curso discutiremos algumas matrizes psicológicas justamente, falando inclusive sobre falsas verdades, sobre vieses de confirmação. Quem veio participar acredita que o espaço de aprendizado aperfeiçoa a prática do serviço público no âmbito da segurança. Com certeza esse curso vai vir a agregar, já dou na área de inteligência há algum tempo, desde 2013, e é um curso que vem nos ajudar. A gente tem que parabenizar o Tribunal de Contas, a escola do Tribunal de Contas, por ofertar esse curso. É o primeiro curso específico na atividade que estou tendo a possibilidade de fazer, então com certeza é um conhecimento novo, vago e vai ser muito útil para todos os alunos.